Histórias de Fé com Abraão O texto de hoje está lá em Gênesis capítulo 21, versículos 16 e 17 Agar foi sentar-se sozinha uns 100 metros adiante Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar Agar agora estava no deserto, tendo que lutar pela sobrevivência dela e do seu filho O texto bíblico diz que ela estava sozinha Na jornada de fé aprendemos que mesmo quando estamos nos sentindo sozinhos Sempre teremos a companhia de Deus Ele nunca lhe deixará sozinho ou sozinha Que você tenha um excelente dia Este devocional foi baseado no livro de Charles Swindoll, Andy com Fé, da editora Mundo Cristão